As organizações precisam garantir que seus funcionários saibam como identificar e se proteger contra todos os tipos de ameaças à segurança cibernética. De 2018 a ameaça de 2020, só para vocês terem uma ideia, o número de ameaças internas, ou seja, aquelas que se iniciam de alguma forma nos próprios funcionários, aumentou em mais de 47%. Fala pessoal, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius e sou especialista em segurança cibernética aqui na UIT. Antes de mais nada, se inscrevam em nossas redes sociais, deixem um like e compartilhem. Ah, já ativaram o sininho no nosso canal? Ativando, você não perde nenhum vídeo novo. É bem simples e fácil, só clicar aqui embaixo para ficarem ligados. E como diz um grande amigo meu, vamos para frente! No vídeo de hoje, iremos abordar um tema extremamente importante para a sua empresa de como criar uma força de trabalho consciente sobre segurança da informação. Sendo mais claro, esse tema se estende não só à área técnica, assim como todas as outras áreas e prestadores de serviços da sua empresa com o principal objetivo de educar seus colaboradores e terceiros sobre as ameaças cibernéticas da atualidade, como phishing, engenharia social, ataques de ransomware e sobre como se proteger contra eles. Sempre pioneira nesse assunto, a Fortnet lançou recentemente um serviço gratuito de conscientização e treinamento em segurança da informação, voltado para qualquer tipo de empresa, pública ou privada, que busca educar seus funcionários sobre os crescentes riscos de ataques cibernéticos. O curso traz noções básicas de cibersegurança e informações sobre as ameaças mais comuns, como e-mails de phishing e links maliciosos, os tipos de cibercriminosos, suas táticas e o que fazer para não cair em golpes que podem comprometer toda a sua empresa. Ao inscrever-se nesse programa, as empresas terão acesso a um pacote completo de capacitação, que inclui vídeo, avaliações e certificações, além de materiais de divulgação interna sobre a importância da cibersegurança. Existem também gráficos de conscientização, painel de estatísticas para monitorar o progresso de seus funcionários e etc. Não há limite em inscrições por empresa e todo o material estará disponível no idioma local para que o treinamento possa atingir o maior número de pessoas. Esta iniciativa faz parte do Programa Global de Conscientização do Instituto de Treinamento Network Security Expert, o NSE da Fortinet, desenvolvida e alinhada com as diretrizes do NIST e tem o objetivo de colaborar no combate a crimes virtuais, especialmente os de ransomware. Após a conclusão desse curso, a sua força de trabalho terá conhecimento sobre os criminosos por trás dos ataques e suas motivações, os métodos usados nos ataques, como proteger a si mesmo e as informações às quais tem acesso e termos-chave de segurança cibernética. Para mais informações sobre este curso e inscrições, acesse o link aqui embaixo e na bio. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Contem com a UIT e Fortinet. Obrigado e até a próxima!